Olá, somos a Clínica Eds, estamos aqui para o servir. Estamos em Massamá há relativamente pouco tempo, ou seja, desde janeiro deste ano. No entanto, já existimos em Odivelas há 11 anos. Estamos nas colinas do Cruzeiro, agora em Massamá, e tentámos unificar os serviços com a Clínica Lux, no sentido de vos oferecer um serviço melhorado todos os dias. Temos Clínica Dentária, osteopatia, massagens, tratamentos de rosto e corpo. Temos uma variedíssima panóplia de serviços, no sentido de melhorar a sua saúde. Esperamos uma visita vossa muito breve. Podem nos contactar pelo 911 540 911. Podem verificar o nosso site da Clínica Eds e da Clínica Lux. Temos lá toda uma série de informações que vos poderão ser úteis. Esperamos uma visita vossa em breve. Clínica Eds e da Clínica. Clínica Eds e da Clínica.